Oi pessoal, começamos mais um Sextou Jaraguá com as principais informações da Prefeitura hoje falando direto da Arena, que não para nunca. Arena que a partir de 4 de março vai receber os jogos da Copa Brasil de Voleibol masculino e feminino, as semifinais e as finais. Esse destaque e outras informações a partir de agora. E uma boa notícia na área da saúde. Mais uma grande obra foi entregue à comunidade nesta sexta-feira. A nova unidade de saúde Wolfgang Wegge, na Barra do Rio Serro. O prédio foi construído em terreno doado pela família Wegge, na rua Passor Albert Schneider. Por ser uma unidade distrital, a UBS Wolfgang Wegge dá suporte a outros bairros, compreendendo mais de 54 mil usuários. E iniciou na terça-feira a colônia de férias da terceira idade. Não faltou animação. Cerca de 250 idosos marcaram presença já no primeiro dia. A colônia de férias segue na próxima terça, dia 28. E por falar na terceira idade, a Prefeitura e o Hospital São José assinaram um convênio referente ao projeto Cardápio Individualizado Comida Caseira 60+. O objetivo é fornecer aos idosos internados alimentação hospitalar semelhante à alimentação caseira, com foco na prevenção, promoção e recuperação da saúde. E estão sendo finalizadas as obras do abrigo Mônica Franzner Leskovitz, no bairro Tifa Martins. A unidade vai acolher até 20 crianças e adolescentes. A nova casa será uma referência como instituição-abrigo. A previsão de entrega é para meados de junho. E estão avançando as obras do terceiro trecho da Via Verde. As equipes estão concentradas no enrocamento, drenagem e base do asfalto no entroncamento com a Rua José Teodoro Ribeiro. Ainda haverá a realocação dos postes pela Selesc e outros acabamentos. Nessa semana, o semáforo da Rua José Teodoro Ribeiro com a Carlos Oexter foi retirado e no local será construída uma rotatória. E no esporte, começou nesta quinta-feira 23, a pré-venda de ingressos para a Copa Brasil de Vôleibol, que vai acontecer aqui na Arena em março. Esta pré-venda é somente para clientes Banco do Brasil, que é o patrocinador master da Confederação de Vôlei. Já a partir deste domingo 26, abre a venda para o público em geral, com venda no Ticket Center e também presencial aqui na Arena. A meia entrada custa R$ 15,00 e a inteira R$ 30,00. Clientes do Banco do Brasil têm descontos especiais. Informações completas você encontra no site da Prefeitura. Lá tem a tabela de jogos e todos os horários das partidas. Vale lembrar que a Arena vai receber jogos das oito principais equipes brasileiras nas semifinais e finais masculino e feminino de vôleibol. E ainda no esporte, os novos profissionais contratados por meio do programa Bolsa Técnico Desportivo assinaram seus contratos com o município recentemente. São vários técnicos com passagens por grandes equipes nacionais. Todos ficaram impressionados com a infraestrutura, equipamentos e aporte financeiro disponibilizados para que as equipes jaraguenses participem de grandes competições. Bom, né? Ficamos por aqui com o Sextou. Até a próxima edição. Siga a Prefeitura nas redes sociais. Tchau!